O nosso sistema educativo, a única coisa que se discute é os sindicatos e os direitos dos professores e tal. A mim choca-me ver aquele Mário Nogueira e Companhia Limitada e os professores e tudo na rua. Eu nunca ouço falar dos estudantes. Eu nunca vi essa gente a dizer vamos fazer isto porque isto vai ser bom para os estudantes. Eu acho que não estou nem pouco mais ou menos nem minimamente preocupados com os estudantes. Isso é que me entristece nessa conversa toda e eu acho que os professores ganham mal e deviam ganhar muito melhor. O professor devia ser das profissões mais valorizadas e todos nós batemos no pé e eu valorizo o professor, mas é treta. Aceitamos que eles ganhem mal e eu acho que eles nisso têm direito a ganhar muito bem. E têm direito a ganhar muito bem porque exatamente deviam estar preocupados com os alunos, não é? E eu acredito que eles estejam. Eles são esmagados pela máquina, eles entram com boas intenções, tentam, mas depois aquela máquina do Ministério da Educação, do exame aos exames, da avaliação do professor, do não sei o quê e tal, aquilo tira qualquer coisa. Eu, no meu tempo, eu andei no colégio militar uns anos e, portanto, eu ainda cresci a levar estaladas dos professores e ainda por cima me levei bastante porque eu era sempre... A ideia era ou foi o Manel ou ele sabe quem foi. E, portanto, eu começava a me abater a mim, um estaladão e tal, eu lá voava e tal. Eu vivia bem com isso. Não acho que seja um sistema que se deva fazer, mas... Eu acho que as crianças, de facto, qualquer criança é super criativa e nós apanhamos um bebê de dois anos e pomos uns legos, uns papéis e ele imediatamente começa a brincar com aquilo. e a construir coisas e a fazer. Portanto, a criatividade está toda lá. E a nossa escola, o nosso sistema educativo ocidental, digamos assim, está todo construído para ir retirando esta criatividade da criança até ela acabar o liceu. E é condicionar... O mais engraçado é que a criança é criativa antes de entrar para a escola e todo o sistema é... que é para chegar ao décimo segundo e estar preparado para ir para uma universidade onde vai estudar muito e aprender e não sei o quê, nas profissões em que a gente acha que ele tem que fazer. E raramente a gente lhes pergunta... A gente pergunta a um miúdo de 14 anos... O que é que tu vais... Qual é a área que tu vais seguir e tens que responder já e é direito ou é gestão ou não sei o quê... E um miúdo com 14 anos... É uma violência estar a perguntar uma coisa dessas. Agora, eu não sou especialista em educação. Não sei dizer quais são as soluções. Há dias em que eu acho que... Liberdade a mais é mau porque a criança precisa aprender disciplina. Há outro que eu acho que não. Vamos mais de 68. Tenho o meu lado Che Guevara também. Agora, que as crianças não estão adaptadas ao mundo real, sem dúvida nenhuma. Mas qualquer criança que acabasse o liceu hoje em dia deveria saber fazer um site, por exemplo. Deveria saber operar o Excel. Fora outras competências. Deveria saber preencher uma declaração do IRS. Ninguém me ensinou. Coisas da vida. Não é? Mas, por exemplo, no digital, eles têm introdução, assim, umas coisas... Pelo que os meus filhos contam, aquilo é uma coisa ridícula, não é? Agora, eles não sabem o mínimo de programação. Eu não estou a dizer que só têm que sair de lá um programador. Mas têm que saber pegar as ferramentas que já existem, os Wix e não sei o quê, e saber fazer um site ou uma coisa, uma aplicação qualquer destas, montar um filme. Coisas práticas que hoje em dia são importantíssimas. E a educação demora muitos anos. Quando eles chegarem a essa conclusão e coisas, já nós vamos estar, sei lá, em Marte a fazer outra coisa qualquer. É uma máquina muito pesada. Tchau, tchau.